Fala aí galerinha do YouTube, Almeida Games na área, estamos novamente com o PES 2017 E estamos aqui para fazer uma combinação 100% no jogador do Borussia Dortmund E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário Compartilhe o vídeo aí com quem precisar dessa informação E vamos lá para a combinação Eu estou buscando aí nos leilão, muitas vezes alguns jogadores para poder tirar E aí a meta minha é zerar o empresário das quartas de finais E o jogador do Borussia, que provavelmente vai estar nesse agente das quartas E vamos fazer aí Esse daqui eu não precisei pegar nenhum no leilão A Konami me deu todos aí jogando online Vamos aqui contratar Primeiro a gente vai usar o PTE PTE Você já sabe quem que é, porque eu vou deixar na descrição do vídeo aí quem que é O jogador que nós vamos tirar Segundo é a idade, 25 A 29 4 estrelas também galera O jogador que a gente vai tirar é Bolinha Ouro E o último é Liga Outro Europa 4 estrelas também E tá aí, Schuller Vamos ver o alvo Empresário 100% Schuller Ele vai estar provavelmente aí no... Nos empresários das quartas de finais Empresário especial, olheiro especial né É um jogador a menos que eu não vou precisar gastar 10 mil GP pra tirar Então, tá aí Vamos aí rodar Vamos ver o Monstrão chegando no time Mais um cara aí que eu não vou usar ele tanto Só tô tirando ele pra já evitar tirar ele Uns 10 mil aí Que vai nos 10 mil GP Vou precisar gastar Vamos lá Vamos lá Nem precisa demorar pra apertar Só tem ele pra chegar Mais um jogador É um bom jogador, mas Pra tantos jogadores bons que a gente já tem no time Schuller Borussia Dortmund Chegando no time do Corinthians Tá aí galera Você que não é inscrito Se inscreva no canal Eu vou estar fazendo outro vídeo com dicas De como zerar o empresário né Cara que não tem tanto GP Que nem eu tenho aí Dicas pra gente poder zerar o próximo empresário Aí das quartas De final, semifinal Você que não é inscrito Se inscreva Fica ligado no canal Que tem bastante novidade Aquele abraço E falou